O automóvel ficou muito caro, o mercado se retraiu. Então vem a pergunta, existe a possibilidade do carro baixar de preço forçado pelas vendas em declínio? Em princípio, não. Porque o carro subiu de preço principalmente por dois motivos. O primeiro, a inflação. Os custos para produzi-lo aumentaram. Além da inflação, teve também o dólar. Muita coisa do automóvel, mesmo produzido no Brasil, é importada. Então, inflação desse custo. O dólar sobe, sobe a peça importada. Além disso, não se esqueçam da legislação do Brasil, que aliás é a mesma de outros países, exigindo, primeiro, segurança. Então tem que ter airbag, ABS, ESP, um festival de letrinhas, visando a segurança do motorista e ocupantes do automóvel. Mas isso não fica de graça. Pelo contrário, isso é tudo eletrônico. Muita coisa importada. O tal chip, lembra? Semicondutor. Então, isso custa. Além do mais, o governo coloca também um limite nas emissões, na poluição pelo cano de descarga. E você acha que isso é barato? Tem uma série de dispositivos, de regulagens, de eletrônica, para reduzir as emissões. Inclusive, o catalisador que não tinha, agora tem que ter um catalisador no em meio do escapamento para eliminar os gases nocivos. Isso tudo custa muito. Como é que vai baixar o preço do carro se tudo isso que foi incorporado não pode mais ser eliminado do automóvel? Gostou desse vídeo que explica porque que automóvel não tem jeito de baixar de preço? Onde é que você viu esse vídeo? Foi no Dailymotion? Foi no YouTube? Nesse caso, você assinou, cutucou o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos? Então, saiba que além desses dois canais, Dailymotion e YouTube, nós estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no portal vroom.com.br. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.